Exatamente. Essa mesma operação, Luz da Infância, ela é a oitava edição dela até o momento, Lóares, desde o início de 2017 até agora, já foram mais de 700 presos. É uma operação muito importante que hoje está acontecendo aqui em Goiás, em Anápolis, Aparecidas de Goiânia, Valparaíso, Cidade Ocidental e também Rio Verde, em 18 estados da Federação e mais 5 países. Inclusive, para essa operação ter esse êxito, teve o apoio também da Embaixada dos Estados Unidos. É uma operação muito grande que está tentando aí coibir, proibir e descobrir quem são esses criminosos que usam a internet para cometer crimes sexuais contra crianças. Para a gente entender mais sobre essa operação, ao nosso lado está a delegada Sabrina Leles, que é aqui da Delegacia de Investigação de Crimes Cibernéticos, que foi a delegacia responsável por toda essa ação, por toda essa operação que é de cunho nacional. Delegada, boa tarde. Até o momento, quantos são os presos? Onde eles foram presos? Qual cidade? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. E a todos que acompanham aí o seu programa. Foram presos na cidade de Anápolis, Rio Verde e também em Aparecida de Goiânia. Três homens, inclusive nos chamou muita atenção, dois alvos em especial. O de Anápolis, pelo vasto material apreendido que estava armazenado no computador dele, mais de dois tera, de arquivos pornográficos infantis, o que é um volume de arquivo muito grande e também o alvo de Rio Verde. Esse alvo de Rio Verde, esse autuado em flagrante, ele já havia sido preso em uma outra operação da Delegacia de Crimes Cibernéticos, com o apoio da Polícia Civil de Rio Verde, no ano de 2018. Então ele já respondia uma ação penal, porque foi denunciado pelo Ministério Público lá de Rio Verde, pelo mesmo crime ou pelos mesmos crimes, que é compartilhar e armazenar imagens pornográficas infantis. Quem são essas pessoas? O perfil a senhora já tem? Eram pessoas que trabalham, que têm filhos? Olha, são dos mais diversos perfis, né? Por todas as dezenas de mandados que a gente já cumpriu aqui no estado de Goiás, em outras operações também, nessa em especial, o que nos chamou mais atenção é que todos os três autuados trabalham em alguma área relacionada à tecnologia da informação, a TI. Esse preso de Rio Verde e o preso de Anápolis realmente tem como atividade principal, como ganha-pão, trabalhar na área de TI. E o preso de Aparecida de Goiânia, ele edita vídeos para poder compartilhar na rede mundial de computadores. Então, os três têm muito conhecimento nessa área. Não eram vídeos, então, que chegaram até eles por um acaso? Eram vários? São vídeos que eles procuraram, né? Porque a ferramenta que a polícia utiliza para investigar, ela oportuniza que nós busquemos ou que nós identifiquemos aquelas pessoas que buscam esse tipo de material pela internet. Então, não é um encontro fortuito de algum material pornográfico infantil. Essas pessoas buscam por esse tipo de arquivo criminoso. Chega a milhares de vídeos armazenados? Sim. Se for para a gente fazer uma média, esse preso, somente esse preso de Anápolis, que tinha mais de 2 tera de arquivo, 1 tera de arquivo é, em média, 430 mil imagens fotográficas. Então, se a gente fizer uma média aí, somente esse preso de Anápolis possuía milhares de arquivos armazenados no seu computador. Tem dois grupos de pessoas inocentes que entram nessa história sem querer. Primeiro, é a mãe que posta a foto do bebezinho lá, que acha bonito. Essa foto pode ser roubada. A gente sempre leva o alerta, porque, infelizmente, aquela família que, às vezes, posta uma foto assim, não tem essa malícia que o criminoso tem. Mas é bom evitar. Ou a gente sempre recomenda que se evite, de forma a nunca ter alguma imagem que exponha qualquer parte de genitália, a parte íntima de uma criança, de um adolescente na internet. E para a gente encerrar, o segundo grupo, que, na minha opinião, é aquela pessoa que recebe, aí vai para a internet postar, compartilha até a polícia prender. Isso também não pode. Isso é crime, é uma forma velada de praticar o compartilhamento de imagem pornográfica infantil. Recebeu, então, deleta. Recebeu, deleta, ou procure imediatamente a polícia para apresentar o material. Porque se encontrar no celular, ele pode dar problema também. É crime. O armazenar ou possuir, por estar arquivado no seu aparelho, na sua máquina, você já pode ser autuado em filagrante delito. Então, o recado está dado, viu, Loares? Menos três pedófilos estão soltas. A polícia vai continuar investigando. E a gente vale lembrar que a Operação Luz da Infância chega à sua oitava edição com 700 homens presos. Muitos já saíram, mas a polícia continua de olho para poder tirar, mais uma vez, circulação.